Ok, estamos gravando. Boa noite a todos, eu estou aqui mais uma vez no lugar do Ismael para fazer o controle das paradas. A Giana está falando aqui, jogue duro aí, vou jogar. Estou aqui para isso. E hoje temos o estudo de o senhor Paulo Iaucanã e Antônio. É, Antônio não pode vir, e aí entregam nas suas mãos. Então, está muito bem também. Vamos embora. Então, vamos começar vendo aí o item, confessar e negar Jesus. E a gente está terminando. Calma, calma. Vamos chegar lá. É o último estudo do ano. A gente vai ter este e o próximo. E depois da nossa comodernização, tem alguma coisa assim. Tem uma terça-feira vaga aí, para a gente ver o que vai fazer. Não sabemos ainda, mas deve ser um sábado da última semana. Bom, mas então a gente está concluindo. As perseguições de Mateus, capítulo 10, versículos 22, versículos 23 e Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. Aparentemente, é um perigo, é um trecho simples. Não temos tanto material. Embora a gente poder discutir mais sobre algumas questões, que nós inclusive já vimos, como os do homem, por exemplo. Mas, para a gente começar, vamos fazer a nossa prece, pedindo a nossa comunidade, a nossa amiga Regina, que nos visita-se, que vão registrar, né? Regina, Regina e a sua sobrinha, diretamente de Sete Lagoas, Minas Gerais, que estão aqui visitando a terra paraibana. A gente fica muito feliz com a vinda. Quem foi que já veio de fora? Marisa. Marisa, Nair, Dianne, quem é que sobe? Isabel. 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 Não, eu não vou ver. Não? Já? Quem? Eu não. Não. Marisa veio aqui. Marisa veio aqui. E quem é lá? Sua mesma? Marilu. Marilu, né? Marilu. Marilu, né? Então, assim, você me briga, presencialmente, né? E... Nós vamos cuidar todo, para que possamos buscar aquela comodidade íntima dos nossos corações e as nossas vidas. E elevar em conjunto do mundo. E em harmonia, gestos, de vibração para o nosso Pai, que é o nosso Pai de amor, de misericórdia e bondade, e poder agradecer a oportunidade deste dia de hoje, tão belo em nossas vidas, porque estamos aqui, buscando os ensinamentos do Mestre Jesus. Que nos convida a cada dia, a cada instante, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Mestre Jesus, neste banquete de luz, iluminando as nossas consciências e os nossos corações. E te pedimos, então, como sempre, a consciência, junto aos nossos anjos guardiões, para que as boas contribuições, as boas inspirações, possa ser, também, uma alavanca subida, na nossa intimidade, para realizarmos as nossas pequenas transformações interiores. Sabemos que a revolução não dá saltos, mas agradecemos esta oportunidade de crescer e de aprender a amar a nós mesmos e a amar aos nossos semelhantes. Muito obrigada, Jesus, pela tua presença em nossas vidas. E assim, hoje. Muito bem, então, vamos para a pericopia. Posso mostrar de lá a leitura? Mateus Perseguições Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai, que está no céu. Mas quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está no céu. Lucas Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei por ele diante do meu Pai, que está no céu. Aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver negado diante dos homens, será relegado diante dos anjos de Deus. De protegeizar além dos homens, em nosso testamento. Porém, para o outro lugar. A gente tem aí algumas coisas. Interessante assim, Lucas fala, anjos de Deus. Mateus fala, meu pai diz que a gente está nos céus. Lucas ele traz filho do homem. Mateus ele traz eus, 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 eus. Diz essa expressão do homem. Basicamente vai verificar essas mudanças, e também é interessante os títulos que as passagens que a Bíblia traz e que a Lua traz também. Você verifica que, por exemplo, esse contexto que nós estamos falando do Mateus, ele está no finalzinho de um contexto bem maior, chamado Percepções. Já o Lucas, ele está com um outro contexto. Então, já o Lucas, ele está com um outro contexto. E essa palavra confessar, ela vai ser tratada mais à frente. E a Bíblia de Jesus ali traz essa questão de falar abertamente e sem medo. Quer dizer, dando um recado para nós. Nós falávamos sobre Jesus, sobre seus princípios, seus seguidores de forma aberta, sem temor ou sem medo. Então, vamos adiante. Vamos falar uma coisa não. Vamos pegar aí a tela de trás. Essas são duas observações que a tela de trás e o Mateus. Ele não traz nenhum em Lucas, sabe? Então, isso verifica que, em uma das questões, está confessado. Eu vou só... Eu vou só chamar a atenção disso. Porque ela vai ser tratada mais à frente. Já tem um outro significado para nós, atualmente, que pode confundir. Hã? Alguém mais quer falar uma coisa? Essa questão do homologar, né? Para concordar. Porque a palavra... Você quer falar aí, né, João? A palavra homologar, né? É quase igual a contar no grego, que é o verbo homologuei. Que a gente fala muito isso e tem assim... A licitação aconteceu e aí o pessoal homologou. Homologou o resultado do concurso, né? A gente não se expressa homologar. Como se fosse dar um certificado de verdade. Como se fosse afirmar a veracidade daquilo, né? Declarar oficial, enfim. Então, a palavra em grego é essa. E seria... Se a gente colocasse homologar, seria quase igual, né? Como aquela questão dos apósticos, né? Que é enviado. Enfim, mas é um confessar como afirmar. E não assim. Eu vou agora dizer quais são os meus pecados. Que eu vou me confessar. Uhum, né? Então, essa questão do declarar, né? Aquele que me declarar. É aquele que... O que eu estou fazendo... Não só... Não só o que eu digo, não. Mas o que eu faço, né? Eu concordo com o que o mestre, né? Fala, faz, enfim. Bom, e o negar, esse tem... É uma coisa mais tranquila em relação a a gente. Porque é o que eu digo. Mas essa... Você veja que o negar em si, ele tem algumas... Como eu posso falar? Algumas nuances tem, assim... Declinar é uma coisa, né? Repudiar é outra, né? Repudiar tem uma força, pelo menos o nosso português. Não, eu depender o convite. Tem que dar o convite. Tem que dar o convite. Tem que dar o convite. É isso. É, tá aí. É você se esquivar. Eu disse assim, olha... Paulo, se eu poderia fazer... Eu vou depender nada sobre o convite e tal. Ele tem em mente esse significado, né? Repudiar. Agora, repudiar já tem um coisa mais... Mais forte. Mais forte. Então, assim, olha... Você é um opositor daqui. É. Você não concordar, querer distância, né? Então, ela tem vários... Então, o que eu estou querendo... Só chamar atenção por isso. É que... Essa negação de Jesus, né? A gente não pode achar que só o outro... Aquele fariseu, aquele escriba... Então, nós o negamos em vários momentos De acordo com posturas que a gente tem, E continuando, né? Eu queria até aqui lembrar... Acho que todos já devem ter recebido um vídeo... Que começa com o John Lennon. Aí diz assim... Os Beatles... Quando disse que eles eram mais conhecidos que Jesus... Aí, eu lembro do assassinado... A pessoa... A pessoa... O... O construtor do Titanic... Disse que só Deus... Um deles, e tal... Aí, ele fez o outro, e tal... Isso no meio espírita rolando, né? Aí, eu sempre perguntei para escrever... E disse assim... Olha... Isso não tem base... Eu estou chamando de Deus... De Jesus... De virativos... Melindrosos... Melindrosos... E o que é interessante... A gente percebe... Que nós... Negamos... Jesus... E Deus... Não é falando... É... Na sua ação... Na sua postura... Diante das coisas... Entendeu? E aí... Ela todo mundo está... Recebendo bala... Está afundando... E tal... Então... É uma coisa... Complicada... Vamos lá... Não sei como é que eu deixo, né? Ao pai... Ao pai... Essa é... Essa é... Essa é uma nota... Da... Que ela vai falar... Exatamente o quê? Que essa questão... Jesus está dizendo, né? Que eu vou negar... Eu vou negar... De meu pai... Eu vou negar... De meu pai... Essa parte de Jesus... Seria exatamente... Nesse último julgamento... No juízo final... É nesse momento... Que ele iria, então... Se sentar, né? E aí... Você vai lá... Aquela passagem... É nesse momento... Sobre o juízo final... Então... Eles interpretam... A... 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 Considerando que a gente já passou por um tempo, o fim do mundo seria no dia... 12 de dezembro, ou 29, 21 de 12. Eu acho que a gente... Mas esse mais próximo foi dos incas? Foi do Maia. Ah, foi do Fã de Mael. Foi da família Maia. Foi da família Maia? É da família Maia. É da família Maia. Então, esse juízo final... Você vê que assim... A gente sabe que vamos ter agora, nesse processo... Já estamos tendo um processo de transição... Pessoas, espíritas que não mais estão podendo encarnar na Terra. Estão sendo apartados. Em benefício delas mesmas, também. Indo para outro planeta, enfim. A gente poderia trazer esse juízo final para esse momento nosso... É, e registrando que Diva Jerusalém tem orientação católica, né? Então, essa nota deles tem um viés, assim, teológico, né? A gente tem que fazer esse registro, a interpretação teológica deles. A gente interpreta diferente. Sim, sim. E é só deixar o ritmo. Então, vamos para frente. Então, vamos ver os comentários aqui, né? Eu... Com o posto na perseguição. Mateus 10, 24 e 25. Isso aí... Isso aí é um comentário... É um comentário... É um comentário... É um bloco, né? É um bloco. No texto em Mateus 10, 22 e 23. Sessão, leia o suor da igreja! O preenche o suor, o rei o suor, contra ou a favor de outras pessoas, tem um peso maior diante de Deus. Os rabinos falavam em ante o Senhor, ou dos seus atributos de misericórdia e julgamento. O que eu queria comentar lá em cima Ele faz aí uma referência Para o livro com a atualidade Como Jesus consolava Também Os seus discípulos A época Já prevendo De certa forma as questões Mas a gente vai verificar Que isso tem relação Também não pode estar A gente pode analisar de forma isolada Essas questões Porque isso também vai ter a ver Com a questão da ressurreição Quer dizer Que a vitória Ela Seria uma consequência Inclusive Dessa perseguição Se você não for perseguido É porque você está fazendo uma coisa errada Não está fazendo nenhum horário diferente Para chamar uma atenção Não está contrariando nenhum tipo de poder Não é que confronte Não é que confronte E essa questão aqui de baixo Que ele traz Ele fala assim Como isso Isso tinha Era uma característica De você Testemunhar Dia de Deus Mas E se tratando de você estar sendo Julgado Por Jesus O julgamento de Jesus Ele teria Mais gravemente Pesa mais gravemente É um peso muito maior Porque inclusive Jesus Acho que vai vir mais na frente Ele jamais perderia É como se Jesus Fosse um Um advogado Da população Ou de defesa Depende do caso Em que você se encontre É batata Ou você vai ser condenado Ou você vai ser absolvido Porque diante do pai Ele tem a Total O pai tem total confiança Nesse julgamento É como se fosse Ele troca o pai Lembrando Aquilo que Emmanuel Falha Caminho da Luz Que Deus entregou A Jesus Destruiu o planeta E de cuidar Todo mundo Que tivesse Alguma relação Evolutiva Com a Terra Então assim Quem vai no final das contas Prestar contas A Deus Terreno É Jesus Ele vai dizer Olha João fez isso e isso Trajetória dele Foi SSS Ele vai dar o relatório Vamos dizer assim A Deus Ele que vai levar O caso Cada um de nós Trazendo Ele sabe Quem é que vai ficar aqui Reencarnando Quem vai para um outro Planeta para ser exilado É ele que toma conta Tudo isso Quem vai levar O veredito é ele Os anjos No caso aí Seriam espíritos Marisa quer falar Quer falar Marisa Ainda aqui né Agora é sobre glúteis Vai aparecer Antes de dia vai Vai né Vai Você Você Então Já Esse esforço Está falando mais alto Assim Adiante a mão Você Você Está E Está A E E E Então Eu Estar E E E e mais de cada viagem do Pai, e muitas pessoas, quando o Pai, eu digo para nós, para nós, como meninas e viólogos, os homens certamente seriam morreros do Pai. E o Pai, eu digo para mim, Deus consegue me dar um final, mas me pergunto para mim, que Jesus nunca perdeu um braço perante a ele. Diz que o Pai. Não, está ótimo. Está ótimo. Então, o Pai, o texto passou um pouquinho, agora atrás, né? Então, o que eu acho interessante aqui também é o seguinte, é o cunha-se de anjos. Então, você tem realmente uma equipe. Assim como no tribunal, você tem o juiz, você tem os... Como é que se chama? Os juízes? Os juízes... Não, os juízes... Júri, né? O juízes... O juízes... Já não se tem a maior... ... ... ... ... Sob os ângulos, né? Ou diversos ângulos. Entretanto, os anjos de Jesus já têm uma... É... ... Aí... ... ... ... ... perante ele, perante Deus, tanto seja na defesa, seja com o teu motor, porque ele falou, quer dizer, ele tem esse domínio, ele tem essa procuração do pai, ele disse aqui, ele e o pai são um, tem uma unidade com o pai, então ele é um prepôntico mesmo, o pai, pelo menos, isso na nossa, a gente consegue cumprir, porque o próprio Emmanuel traz a figura da comunidade espírita, que coordena o sistema, imaginando vários Jesuses, que estão falando dessa forma, reunidos, porque é que, o Evangelho dos Cristos, reunidos, a potência, né, a potência, viu, mano, e para o lado de quem está fazendo essa coisa aí, está ligado, então, está tranquilo aí? Agora, ele fala assim, foi perante o Tribunal Celeste, uma imagem familiar judaica, Foi interessante, isso foi algo colocado, fazia parte da cultura judaica? Ele sempre fazia isso, na verdade, ele tomava o que era conhecimento comum daquelas pessoas, né, e fazia o ensinamento complementar daquilo que ele sabia que já era verdadeiro, né, sempre tomando o contexto daquelas pessoas. Então, vamos lá, vamos para o Filho do Homem, Douglas. O Filho do Homem, Douglas, o novo funcionário da Bíblia, com grande frequência, Jesus referia-se a si mesmo, como o Filho do Homem, como o Filho do Homem. O seu domínio é domínio eterno. Ao identificar-se com o Filho do Homem, a quem é dado domínio sobre todas as nações da Terra, Jesus proclamou o seu divino caráter messiânico e a certeza que, a respeito da aparente vitória de seus inimigos e da aparente impotência de seus seguidores, ele haveria de triunfar no Filho. O Filho do Homem, que se humilhou para ser verdadeiro homem, é, ao mesmo tempo, o Eterno e Vitorioso. A citação de Mateus 24 a 30. Eu acho interessante, antes da gente mudar aí, é só a gente investigar essa questão do domínio eterno, domínio sobre todas as nações da Terra, e tem bem uma em conta que tudo vai dar um documentário, né? Aqui, 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 aqui é o comentário de duas. Pode girar, viu? Todavia, nosso Senhor também revestiu o termo do Antigo Testamento, filho do homem, de um novo e enriquecido significado. Isso transparece pelo fato que ele frequentemente usa esta ausão particular em íntima associação com a necessidade de seu sofrimento e morte expiatória. Ao identificar-se com a humanidade culpada, o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porém, ele nunca deixou de ensinar também que esse sofrimento seria seguido pela sua ressurreição e que a consumação veria a vitória final para ele mesmo e para seus seguidores. Também, Douglas, o novo dicionário da Bíblia. A continuação, o Douglas, ele traz a seguinte visão que o tempo frio do homem, ele vai ser, no Novo Testamento, através do que Jesus é adotado em várias circunstâncias. E aí, bota aí, a necessidade do sofrimento e morte expiatória, ele vai usar esse tempo nesses momentos. Exemplos aí, né, de passagens em Marcos, em Mateus, em Lucas. Também, ao se identificar com a humanidade sofridora, né, e aí o texto que o próprio dono ele traz, esse trecho aí, quando ele fala que não veio para se servir, mas para servir a todos. Para ensinar que esse sofrimento seria seguido pela ressurreição, assim como também, essa consumação veria a vitória final, até porque ele é o eterno vitorioso, como foi falado no slide anterior. Aí a gente trouxe, está na sequência no caso aqui? Não. Está na sequência? Só um exemplo de cada trecho desse, né, necessidade de sofrimento e morte. Passa aí, professor. Está na sequência, né? Então, esse é o Alúcio do Calvário, né, da Imácio 831. Aí ele falou, e começou a ensinar-lhes que é necessário o Filho do Mundo padecer muitas coisas, os anciãos, pelos subsacerdotes e pelos escribas, ser morto e levantar-se depois de dois dias. Aqui a gente vê também, tanta parte do sofrimento, como também da ressurreição, né, da verdade. Seria essa vitória, né, da morte. Vai aí. Aperta duas vezes que ele vai lá. Na terceira previsão do Calvário, né, em Lucas, que é aquela parte, é... a parte que fala do... Volta a mim, aliás, eu estou aqui para a primeira aqui, que fala a questão de ensinar também que o sofrimento seria seguido pela sua ressurreição. Tomando consigo os doze dízimos, eis que estamos subindo para Jerusalém, e serão consumadas todas as coisas escritas através do profeta e sobre o Filho do Homem. Pois será entregue aos gentios, será ridicularizado, insultado, cuspido, e depois de açoitá-lo, o matarão, mas se levantará a terceira dia. Eu fico imaginando um discípulo, tão apegado a se, né, receber as informações e sentimento. Pedro, na hora da cena, diz isso. Não, você não vai morrer, não, né? E ele quer, justamente por apego a Jesus, evitar que Jesus passasse pelo padecimento, Jesus chama ele de satanás. É, satanás, satanás. Vai de ré. Você está sendo um adversário da minha missão, na verdade. O seu apego vai prejudicar a missão como um todo. Então... Entendimento, João. É certo. E vai outra aí, companheiro. A questão da consumação da vitória, daí João, que é o novo mandamento, desse modo, quando ele saiu de Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará a si mesmo nele. Imediatamente. Né? Então, a questão da vitória, que é a vitória sobre a matéria, né, sobre o egoísmo, do orgulho, e por aí vai. Vamos embora? Faz alguma coisa? Israel falou que ele não ajuda a uma espalha. Por quê? Que ele não ajuda a uma espalha. Sim. É só para você dizer qual era a impossibilidade, né, de dar uma espalha. Aceitar e rejeitar, né? É. Sou eu? É. Aceitar e rejeitar. Portanto, todo aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante do meu Pai, que está nos céus. É um trecho, né? Isso. E vai ver o comentário do pastorinho. Essa é a tradução do pastorinho, da nossa equipe. E aí vão ver o comentário. Ele usa, então, a questão de aceitar e rejeitar. As traduções correntes transladas por verbo greco, homologueu, por confessar. Realmente pode apresentar-se esse sentido, mas o significado português atual de confessar pode dar a ideia de contar os pecados a um sacerdote ou seus erros a um juiz. E esse não é o significado desse verbo que etimologicamente exprime falar, loguel. A mesma coisa, romão. E, portanto, concordar, estar de acordo, reconhecer, aceitar. Preferimos o último por causa da oposição com a segunda parte do distinto. Aceitarei quem me aceitar, rejeitarei quem me rejeitar. O princípio ensinado é claro. É o discípulo que escolhe o mestre e se entrega à sua formação. Se ao professor fosse dado a escolher seus discípulos, seria ótimo, mas a ele só cabe ser escolhido pela preferência de quem nele confia, ele quer, ouvir os ensinos. Portanto, a lógica ainda continua precisa. Se alguém o aceitar, será aceito por ele, mas se o rejeitar, por ele será rejeitado. Aquela questão que a gente falou no início do verbo grego, né? Então, quando Haroldo coloca confessar e negar Jesus, é o confessar no sentido de afirmar e reconhecer Jesus como seu mestre, né? Não titubear, não rejeitar, enfim. Não assim, eu vou dizer meus pecados, como está dito aí, não. Não pague. E esse finalzinho é interessante porque, assim, a gente não pode achar que Jesus vai tomar partido numa espécie de retribuir a mesma moeda de aceitar ou rejeitar, né? É a tua atitude que faz com que você se afaste e se aproxime, né? Não cabe, como eu falo aqui, não cabe ao professor escolher o seu discípulo. É o discípulo que escolhe o seu mestre. Vai fazer esse movimento no movimento livre-arbítrio da escolha. Esse é o cara que achava muito chamado o corpo de escolher de forma. Perfeito. Não é alguém de fora que vem para escolher, mas é você que se informe. Isso, você se impredispõe ou não. Então, esse respeito ao livre-arbítrio é que faz com que você tenha, efetivamente, um merecimento pela escolha acertada a assumir as consequências das escolhas não acertadas. Então, essa é uma personalidade que é você que faz isso, o discípulo. então, show de bola. Bom, está bem bom. Aí, aqui, já é Xampre. Xampre, ele já tem uma, já usa o confessado, né, que, pastorinho, engraçado que pastor, se for é pastorinho, é exatamente o que Herodo coloca no termo de significado, né, desde que não seja o significado atual, né, ou de um a outro o outro o significado que você coloca. Então, vamos lá, Diego. Tá. Confessar e negar. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu pai que está nos céus. E aí vem o comentário. Me confessar. Derivado de uma expressão idiomática aramaica e que literalmente quer dizer confessar em mim. O que contém a ideia de confessar a Cristo fora do estado de união com ele. Trata-se de um termo forte que indica identificação e união daquele que confessa com aquele que é reconhecido. Os versículos 32, 33, 34 e 36 como também a passagem toda mostra uma forte uma forma de urgência na mensagem. A exclusividade no trabalho de Deus e os resultados finais dessa dedicação eternos em sua duração e intenção. dogmáticos como a inigualável pessoa do Cristo. Pelo que também o tipo de cristianismo ecumênico dos dias atuais é totalmente incongruente com ele. Se são verdadeiras as implicações desta passagem, então o remanescente dos crentes autênticos hoje em dia é realmente pequeno. não passa ainda não, não passa ainda não, entregue, só certinho. É o dia todo só aqui. Vai continuar. Agora, eu não pedi, eu ganhei aqui no versículo que ele cita, né? Não. É, que é depois. Não vi lançar a parte. É, eu fiquei sem compreender. Assim, não, claro, na verdade assim, ele vai falar sobre a espada, né? Não vi trazer a mais espada e os inimigos do homem serão os membros de sua casa. Eu não vi muita relação com essa passagem inicial, que é uma passagem que fala mais do Cristo e o confessor, né? E o reconhecido. Não, mas tem a ver, eu tenho a ver, porque assim, como na primeira passagem que a gente está vendo, está selecionando quem afirma, né? Ser, como ele diz aí, unido com o Cristo, com o ideal do Cristo, quem nega, a de baixo também tem uma separação de pessoas que vão seguir daqueles que não vão seguir. Então vai dizer, pai vai ficar contra filho, filho vai ficar contra mãe. Então é uma sequência, são dois partidos que estão em jogo, tanto na primeira passagem como na segunda. Os partidários do Cristo que afirmam e os partidários que não afirmam, né? O que eu acho que o Chalvin quis ressaltar no comentário dele é que não existe assim em cima do muro. Ele fala assim, dogmático, né? Ou você está seguindo o Cristo, confessando o Cristo, ou você não está, né? E aí ele acaba dizendo, né? É muito forte isso que ele diz, né? O cristianismo ecumênico, né? Nos dias atuais. O que seria isso o cristianismo ecumênico dele? Talvez seja um cristianismo assim mais aberto, né? Mais sutil, cheio de filtrações. Você congrega várias pessoas, ah, isso aqui na igreja permite, mas vamos aceitar, está valendo também. É um cristianismo mais flexível, estou entendendo assim, né? Estou entendendo assim. Então, por isso que ele fala, hoje, os crentes autênticos seriam raros, né? Porque eles já estão permitindo adaptações do cristianismo que não estavam lá com Jesus, né? Principal religião que a gente fala assim, né? Ah, o cristianismo, né? O que estaria mais próximo, assim, em termos cronológicos do cristianismo primitivo, né? Que ele foi evoluindo e tal, e foi agregando as pessoas ao catolicismo. Que a própria palavra do significado, né? Do catolicismo significa congregar. Você pegar várias coisas, tanto que você tem uma simbologia de vários locais ali, colocados dentro da ritualística da igreja católica, né? Não deixa de ser uma coisa... Qual é a mesma palavra eclética? Não, mas que foi... Hã? É comênica. E aí, Israel Alves falou que essa palavra tem relação com a expressão linguística da época. Quem não aceita, rejeita. quem não ama, odeia. Não tem como ficar em cima do muro, né? Assim, isso em Jesus realmente é muito claro. Ele não está interessado em pessoas que não sabem o que é. Elas são conformes e não conseguem se dar muito. Ele troca. O que acontece? Nós temos, de fato, se a gente for analisar a nossa vida, a gente vai realmente se ver em altos e baixos. tem dia que você acorda assim com uma vontade de ser, de estar com o pensamento mais elevado, de estudar, né? De fazer... De fazer... Enfim, já tem dias que você, poxa, você está realmente assim, tão vulnerável, né? desde a besteira e faz besteira e tal. Então, assim, a vida... Não é à toa que o Lucas aí pergunta na questão 625, né? Sobre o tipo mais perfeito, que ele responde em Cristo Jesus, né? Então, pode verificar ali que você não vai encontrar esse tipo de postura dúbia, né? esse titubeado que não vai existir no Cristo. Vai ser seguramente aquela postura tantíssima, né? Então, realmente, se eu for dizer, por isso que Gandhi dizia que, assim, adivinava muito o Cristo até muito o Cristo dos cristãos. o abismo o abismo que tem entre o seguidor, aquele que é reconhecido é muito grande. A ponto de fazer exatamente o oposto do que ele ensinou. E aí, o que é dele, né? Então, ele tem que dar um jeito de ter a sua aval... Essa é a vontade de Deus, viu? Deus sei que eu faço isso. Tem que ter um aval do Cristo ou de Deus para a matança, para o sofrimento dos outros, né? Eu acho que tem um aval que eu faço isso entre muitos aspectos. Estava falando por isso. Entre muitos aspectos, a gente estava conversando na linguagem de relação até sobre isso. E tem a diferença do espiritismo com o movimento espírita. E o espiritismo está ali, Kardec. Ele está perfeito. Eu tenho ele, ele é maravilhoso. Vai estudar. Os que 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 falam que podem estar com o nosso direito. Não é o Cristo que errou ali. São os cristãos que não fizeram uma conduta que era que foi então é um entrecato de sotaque espírita que chega na rua dizendo Ah, o Cristo vai ter esse início de sotaque da batalha. É o Cristo que suma a batalha dos seus preconceitos, dos seus fechamentos pessoal e tudo. Acontece tudo. Essa confissão não se refere apenas ao ato de proferir palavras e menos ainda ao fato de alguém confessar-se cristão numa igreja em alguma cerimônia após ser lançado um apelo etc. Mas refere-se à confissão dada pela vida inteira. A própria vida do crente é a sua confissão, a sua apologia. Jesus não confessaria um Iscariotes que o confessou nem negaria um Pedro que o negou. Em outras palavras, Jesus não confessaria o nome de alguém como Judas somente porque ele confessou a Cristo na terra durante parte de sua vida. Porquanto o caráter geral da vida de Judas mostrava que ele não era autêntico. Por outro lado, Jesus não negaria alguém como Pedro que negou a Cristo uma vez porque o caráter da vida de Pedro contrariava essa ação isolada. só um destaque a gente já discutiu isso algumas vezes no passado sobre a questão da religião judaica que tem essa característica mesmo de que ali na vivência ele está absorvendo os ensinamentos. Então uma religião muito concreta no sentido de que você vive sua vida você vive as festas em determinadas épocas do ano você vive de uma determinada maneira você tem que deixar o cabelo de determinada maneira e tal sendo que todas esses rituais eles vão ser vindo para te trazer alguma lição. Eu pensava que isso era algo exclusivo do judaísmo mas é algo bem comum na verdade em várias doutrinas filosóficas do Oriente Médio tanto que o próprio Zen Budismo lá no Extremo Oriente ele se baseia bastante em você ir absorvendo um pouco esses conhecimentos do Zen no seu cotidiano de você ir aprendendo tanto que se torna até de certa maneira difícil para nós ocidentais entendermos esse lado para a espiritualidade e o espiritualismo na sua vida cotidiana e que isso para o Oriental é uma coisa muito banal até assim é muito comum a gente estava estudando religiões na universidade uma das primeiras coisas que a gente tinha que entender para estudar Índia e Extremo Oriente era assim gente eles não tem religião e vida não é uma coisa só ele já nasce vivendo a religião a gente aqui não a gente escolhe é vida é a vida deles então é a vida deles não tem separação como um menino judeu que nascia a gente já era judeu e acabou e é por isso que a gente tem tanta dificuldade para compreender essas roupinhas né porque é diferente do modo de vida que a gente leva se você chegar ah me explica o Zen Budismo como é que a pessoa vai explicar porque ela teria que explicar o modo de vida dela peraí a gente lembra novamente aquela questão do Gabano que fala sobre que o Cristo não estabeleceu o limite visório além do tempo da oficina a gente é que estabelece isso e tem duas culturas uma coletinha e outra quando sai a gente esquece como se fôssemos duas pessoas diferentes devemos ter a mesma atitude e essa questão do Champlin essa questão do Champlin eu queria só lembrar pelos exemplos que ele fala aqui daquela passagem do Bom Ladrão da crucificação que existe dizendo que o Bom Ladrão teria então subido reconhecido se você pegar essa fala de Champlin pesquisar depois como é que ele interpreta ele porque não faz sentido a gente sabe disso e teria uma virgulazinha aí colocada não tem sentido você de toda uma vida de equívocos e só o fato de você acreditar aceitar Jesus que é mais uma vez querendo justificar exatamente isso eu defendo o seguinte caridade isso pode sair do Bom Ladrão quando a gente aceitar Jesus e aí você então estaria salto é o que ele diz aí como ele fala o apelo de alguém confessar as cristão na igreja eu me confesso eu aceito o Cristo eu já não estou isso hoje por mais que a pessoa realmente sinta você aceita por mais que a pessoa até sinta a verdade se emocione e aceite mas isso pra gente não garante nada ele tem que demonstrar pela vida dele pela vida dele o momento de emoção você está ali naquela celebração você se emociona é bonito mas depois sair dali você volta sempre pela pessoa não valeu nada aí alguém vai ter que falar isso é que é o esforço é verdade e a verdade a razão é o seguinte que na verdade tem diferença assim agora você está você está ainda vai criando criando provas para você mesmo a oportunidade de ir de ouvir a palavra de ser calcada quando você sai e você sai da mesma forma pode ser igual a antes mas ela tem um peso maior sim claro se você já torna a noite se alguém quiser correr a porta é ali corre corre mas eu estava na turma de S o pessoal dizia isso quem mais sabe mais é cobrado gente mas a gente sabe sabendo mais sempre tentava ver o lado positivo não é questão dar um design danado tá também vamos focar no positivo é aquela história do copo metade vazio metade cheio aí não alguém quer ler eu pergunte se alguém agora vai conectar no pessoal aí agora sim gente vocês aí vamos ouvir a voz de vocês vocês certo eu vou pedir pra Elis Elis da Elis Elis é 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 Elis vamos lá gente estão me ouvindo bem ok a voz aveludada é pra suavizar as outras coisas viu confessar e negar essa confissão Diego colocou a tela pronto acho que é Diego vamos lá essa confissão não se refere apenas ao ato de proferir palavras mudou de slide voltou pronto é confissão essa aqui que eu acabei de colocar tá certo confissão o termo traduzido como confessar tanto no hebraico como no grego eita eadá e homolegem não sei respectivamente tem tal como em português uma dupla conotação pois existe confissão de fé e confissão de pecado por um lado confissão significa declarar publicamente a própria relação com Deus e a lealdade a ele trata-se então de uma entrega voluntária a Deus na presença do mundo mediante a qual um indivíduo ou uma congregação se ligam por lealdade a Deus na pessoa de Jesus Cristo trata-se portanto de um compromisso de fé que pode ter eternas consequências escatológicas por outro lado significa reconhecer o próprio pecado e a culpa à luz da revelação de Deus sendo por isso mesmo um sinal extremo do arrependimento e da fé pode ser ou não seguida pelo perdão Davis dicionário da Bíblia não Paulo só acho um pouco estranho as terminologias da questão do pecado a própria confissão em si o ato de se confessar e tal mas aí acho que a essência tem a ver um pouco com esse auto essa necessidade de reconhecimento de entrega em relação a esse compromisso com Cristo pelo menos foi o que eu consegui captar dessa mensagem eu acho que ele veio assim confirmar aquela questão de que esse confessar não é o ato de você falar algo que você cometeu o pecado e tal mas é realmente essa postura de lealdade ou seja você efetivamente a entrega uma vida correta uma vida que faça o bem enfim efetivamente que você seja crítico no sentido que você então Cristo hoje o cristão ele seria hoje uma seria só aquele que diz da boca da fora que é o servidor o cristão é aquele que tem esse esforço por vivenciar é até aquele princípio é até aquele princípio é muito mais fácil você encontrar sua salvação na maioria da pessoa ser algo estético é muito mais fácil você ir na igreja e pagar o mesmo o mesmo ir lá confessar o que você fazer ficar o padre ficar aqui no céu ou visitar a igreja dar um ano moeda para o nosso que estiver na rua tudo ali sua salvação é uma metade da sua mão e nada que você e assim também como é fácil não é fácil a gente vem todo dia para a federação ou a casa espírita e a gente dentro de casa a gente não se esforçar para conviver com as pessoas dentro de casa onde não tem os holofotes da igreja do ibope enfim das pessoas então a pessoa até foge de casa muitas vezes faz com um grande coisa que em uma certa ocasião tem essa intenção uma colituriana mas que existe Jesus se volta e me amas lá com aquele próximo no caso com o esposo dela difícil de ir para o lado para o lado que ele já falou de um amigo de aluno que é uma mulher que liga para uma dessas empresas fazem reformas mas é o que? tem de vir na fachada para casa não 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 a gente realmente tem essa questão é só lembrando que não tem você não encontrou mesmo não foi que não ele pula para 40 a gente não achou pelo menos não está na sequência que a gente foi vendo ele já falou muito cedo sobre esse bloco de perseguição ele se cansou o anjo você pode ler a próxima posso anjo o anjo do senhor que algumas vezes aparece como o anjo de Deus ou como meu ou dele anjo é representado como um ser celestial enviado por Deus para tratar com os homens como seu agente pessoal e porta-voz em muitas passagens ele é virtualmente identificado como Deus como expressão da personalidade divina e fala não meramente em nome de Deus mas fala como o próprio Deus na primeira pessoa do singular algumas vezes no entanto ele é distinguido de Deus no novo testamento não há sugestão de qualquer identidade pois o anjo do senhor é personificado como Gabriel em Lucas capítulo 1 versículo 19 mas em atos capítulo 8 versículo 26 a 29 poderíamos inferir identificação com o Espírito Santo quanto a função o anjo do senhor é o agente da destruição e do julgamento da proteção e do livramento ele oferece orientação e fornece instruções ele dá informações prévias sobre o nascimento de sanção de João Batista e de Jesus eu ia falar sobre a questão do anjo que na palavrinha em hebraico significa mensageiro no grego também então a gente imagina anjo como sendo aquele ser com as asas etc que a igreja pintou né ser enviado por Deus é um mensageiro de Deus então na cultura judaica quando eles eram dos anjos eles não imaginavam assim como a gente tem hoje essa mitologia pode-se dizer católica era uma figura de um ser mesmo figura humana que vinha trazer um comunicado divino né ou representar o próprio Deus como está se dizendo aí eu fui ver o trecho que ele cita de Atos o David se relaciona como sendo um espírito do santo mas o trecho aqui é em relação a Felipe e aí diz assim um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo levanta-te e vai para o sul parece um espírito na verdade eu entendi mais como sendo uma entidade como o Gabriel que foi citado aí como o Gabriel o anjo Gabriel fala com Maria então na nossa interpretação escrita seria um espírito superior ou um espírito puro acho que o espírito puro ficaria melhor mas bem colocado que é superior que vem com o ministro de Deus representando as ordens do Criador seja purificado e muito próximo de Deus com a identificação a comunhão com Deus perfeita porque não tem mais nenhuma mácula no coração dele eu sei que aqui nós olhamos pelo exemplo lá das igrejas das igrejas protestantes é que as manifestações espirituais é o espírito santo não são espíritos não são individualidades não são individualidades são individualidades são individualidades que teriam os homens encarnados e agora estão você vê a manifestação do próprio espírito santo sempre no caso do lado deles ou ou vai ter no caso daquelas obsessões que está sendo investido na vida para que eles fazem todo o trabalho para retirar essa é a diferença ele é um espírito do povo do mundo superior ele é um desses que estão no rejeitos assim se a gente a gente não é um espírito que está sendo e aí que está sendo é um espírito incrível e aí o o o o o o o o o Opa! Pessoal, caiu de vez aqui a conexão. Estamos voltando. Quem era que estava falando? Isabela. Na classificação de Kardec, ele coloca 10 níveis. O escrito superior seria o último antes de se tornar Espírito puro. Ele pode falhar. Ele ainda tem alguma coisa dele para ser provada, para ser ainda purificada. E o puro já se depurou, como o nome diz, completamente. Então, o puro não erraria. Ele tem uma comunhão com Deus sem nenhum tipo de mácula. Então, assim, quando a gente vê essa definição do Deus, que esse anjo do Senhor seria uma extensão de Deus, se identificaria com Deus, falaria até em nome de Deus. Então, assim, a gente imagina que é um ser realmente da primeira classe, o Espírito puro. Kardec diz isso, né? São os ministros de Deus, exemplos da vontade de Deus. Então, as características do Espírito puro, de Deus, na Carta Branca, para eles irem lá e falarem, né? O superior pode cumprir algumas missões, mas não tem ainda esse status. Ele não tem esse status ainda, não. E o guia espiritual não é? Ah, não, ainda não. Bem mais próximo da gente. Eles colocam o Espírito Santo quando eles não sentirem. Mateus 29. Gabriel falou, olha, não é Gabriel. Só que vai dizer que... Zacarias vai... Zacarias vai... O pai ele quer contar pra todo mundo. Ele falou, olha, vai ficar puto. Eu sou Gabriel. E você só vai voltar a falar quando ele nascesse. E quando não, quando o anjo não fala o nome dele, o que ele sabe, talvez, na minha percepção. É. Na Bíblia, às vezes, aparece um nome, né, Gabriel? Aparece, como tá aqui em Atos, um anjo do Senhor, com um artigo que aí se refere a Deus, diretamente. Porque na Bíblia vai ter o Espírito Santo é Deus. A gente tá no antigo fechamento como no novo, às vezes se refere a Deus como o Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Quando eu coloco o artigo, fica o Espírito Santo. É interessante que nas passagens de Mateus, pelo menos, que eu já fiz essa verificação, que o artigo não aparece, são circunstâncias pontuais que você vê com a influência de unidade. Tá guiando alguém, tá dizendo alguma coisa pra alguém. Quando o artigo aparece, é quando Jesus tá falando com o Pai. É bem interessante isso. O Pai também não fala isso. Quando o artigo não aparece, é assim, é um Espírito Santo, um daquele químio de Jesus. Um dele, um desse que ele falou, é um bicho de novo, né? Mas Emmanuel interpreta o Espírito Santo como sendo a coletividade dos Espíritos puros que trabalham junto com Jesus. É muito interessante. Inclusive, a gente não pode esquecer que tem, não sei se foi né, se foi na identificação, acho que na identificação com Jesus. Não, é essa mesmo que você disse. Não, não, é com Deus, né? A identificação com Deus. A gente não pode esquecer que eles que vieram, o Fúcio, o Lófice, tem aquelas... que não tiveram contato direto com Jesus, mas tiveram por conta da equipe. Desde a equipe do Cristo, né? enviado em momentos distintos e lugares uns outros. Tem mensagem, né? Haroldo, nos textos de Chico Xavier, se refere a ele, Sócrates, também, como ministros, né? Era ministro do Cristo. Agora, essa questão do superior, porque... ...missão aí, superior... Eu estou tão aquém, né? A referência superior. Apesar. Da referência que você come. É só assim, sendo fiel à terminologia de Kardec, né? O superior seria o último grau da segunda ordem. Eu acho que são três ordens, né? Seria do ponto. Agora, eu sei que Kardec também faz uma divisão, que é uma unidade. Sim. E que também nós temos um limite nosso. Porque, após o momento que você chega a um mundo puro, deve começar uma outra escala. Não é? Os mais puro e os mais pontinhos. É, claro. É o negócio. Por falta... Por falta... Por falta... Por falta de... Por falta até de referenciar o nosso. Não é assim. Como é que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu vou dar um nome... E um parâmetro. Então... A gente fica por aqui mesmo. Ah, essa é a nossa discussão. Esse específico de punho. Isso aí é sexo dos anjos. Vamos deixar aqui. É verdade. Então... E, terminando... Hoje é no horário Você pode ler aí pra gente? Mais ativo aí nas redes sociais Digitando aí a torta da direita Agora vamos falar Vai lá Mateus 10, 32, 33 Gravidade suma da missão apostólica E da vida cristã Conduzidas a seu desenlance No julgamento definitivo de Deus Aí caberá a Jesus Como testemunha Reconhecer como seus Ou como estranhos Não admite a neutralidade Nem as concessões Afirma a reciprocidade Bíblia do Peregrino Esse é um Fechamento Um comentário que a Bíblia faz Que vem muito Ao encontro que a gente já discutiu Não tem como você ficar Como eu não falei Estilo do muro Aqui Você vai ter Na verdade Não existe Estilo do muro Ou você é Ou você não é Colocado a prova E isso depende Principalmente De qual Crença Ou até mesmo Se você não tem Nenhuma crença Você tem A postura De ser De ter uma Uma ação Aproxima Das grandes vidas Ou que te afasta Da lei divina Não tem aquela Ação Não Essa ação aqui Ela não 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 vai Ninguém Isso não existe Ela vai ter Um relacionamento Ela vai ter Um beijo Em cima Daquilo que A gente precisa É E fazer Para evoluir Né E a gente Tem Dois Dois direções Ou a gente Se espiritualiza Ou a gente Se mantém Na materialidade E se a gente For raciocinar É interessante Isso Porque A gente Começa Pelo intuitivo Sabendo Dessa nossa Língua Espiritualização Que a vida Não cessa Com amor Então eu preciso Pensar Em tudo Que eu faço Se isso Que eu faço Qual é o sentido Que ele me leva É uma proposta De vida Né Eu estou falando Tal coisa Isso aqui Está me Em toda direção Então se eu Eu gosto De comer Porque a Me acompanha Nisso aí Eu digo assim Eu gosto De comer Eu gosto De comer muito Né Eu amo Muito Isso Isso Esse ato Comer muito Isso me Me dá Isso está Me espiritualizando Ou está No meu tempo A ver Eu estou Falando de mim Falando de mim Se eu Se eu Tenho uma Se eu gosto Muito De assistir UFC Vocês acham Que a gente Está Se espiritualizando Ou está Tudo isso Não quero dizer Com isso Que a gente Vai embora E não Mas é Mas é É importante A gente Pense nisso Que isso aí Tem um sentido Para a nossa vida E é isso Eu acho que A vida Prevido Ela coloca Para a gente E é o grado De evolução De cada um É E claro Nenhuma atitude Pode ser Pode ser tomada Isoladamente Por exemplo Ah O pessoal Fala muito Eu sou vegetariano Né E quem Não A gente Pergunta Assim Não Hitler é vegetariano E fez o que fez Quer dizer Então Não é só Essa Eu não Apo Apoio Assim Não é Com nada Eu não posso Chegar e dizer Ah Eu sou mais Evoluído Porque eu não faço Isso Eu não faço Aquilo Mas por quê? Porque eu posso Ter superado Já o problema Uma dificuldade minha Num ponto Mas Enquanto as outras Eu tenho que superar Enquanto que o outro É superando aquilo Mas E aí vai Conversando com o padre Fabiola Tassiano Ela falou que Evolução não é Linear A gente evolui uma coisa Por exemplo A gente sabe Que todo mundo um dia Não vai gostar De UFC Mas ele já não gosta Ok Mas vamos esperar Os outros chegarem Também nesse padrão E lendo esse livro Tanto coletário Gente, eles vão reencarna Tanto se eu não estragar Eu vou ter a realidade Tão reencarna Porque eu tenho o meu tempo Samba Começou uma companhia Com o da Cione Sabe Ah, eu não como carne Aí eu vou comer A Cione Que não como carne Porque não assiste Existe Aí eu vou Ah Eu não vou sair Lá para o outro Lá para não Agarra na casa E comenta E sai Pra casa Fica lá Vem Estudando E Tentando se comunicar De Deus Bota Bota Já está lá no primeiro Não, é rapidinho É o do oeste E a gente estava vendo Só um pouquinho Vem por cima A que a gente vai E se aprofundar Nas players Naturais Sim E a gente Quando eu vi A conservação Que é A questão da curva Conservação Para o corpo Eu saí Com uma triste De meu beijão É errado E até É o progresso O trabalho Que é É contra A sociedade A felícia A gente E a causa Que eu sei São heréticas Eu sou heréticas Não é Eu ia falar O que é O que é O que é O que é A Cici Falou Quando eu vi aqui Não esqueço Mais nunca A gente deixou De cultuar Deuses Do passado Deuses da antiguidade Deus Marte Deus 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 Sol Mas a gente Continua Cultuando Os deuses Da beleza Do dinheiro Da preguiça Da tecnologia O bem Não pode ser tímido Israel falando Pois o mal É astuto E ardiloso O bem Usa pantufas E o mal Usa tamancos Essa parte não Ok ok Fechou E aí Minha experiência Está aqui Uma excelente Eu sabia Que o dia Chegaria Até aqui Com você Tinha certeza Viu A gente veio Bom Pela oportunidade Eu estava aqui Começando com o João Que brincadeira Já são dois anos Que a gente está Acompanhando Neles Do aprendizado Positivo Para todos nós É O quarto Ano que vem Mais quatro Ano que vem Mais quatro É o que abriu 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 Eu colocaria Só assim Um senão Que a gente Menininho A gente estuda Bem devagarinho Então ficamos Um tempão Em algumas palavras E a gente pensa Quem é esse quem Aí Depois a gente Se coloca No lugar do quem Se fosse eu Esse quem E ficamos Assim Repletindo Como é que seria A minha vida Nesse sentido Bem devagar E a proposta É exatamente essa Esse estudo Todo Ele tem A proposta A gente E aí Vem A proposta Que o Arnau Traz Que é exatamente Essa Para a gente Ir ao texto Para entendê-lo E aí A gente Compreender Toda a força Que essas palavras Têm Na época Dentro do contexto Em que ele estava A gente pode Então agora Trazer Para uma Uma aplicação Cotidiana Mesmo E tudo se aplica Nada Nada Falando De Cristo São eternos Até porque O próprio evangelho Ele é Um aluno Dizem É um código Universal É um código Da texta Esse mesmo código Está sendo aplicado Em 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 Possibilidade Eu só queria falar Uma coisa Rápida Que é o seguinte Eu encontrei Pelos 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 Pelas planilhas Alguma coisa Tá É Tem que ser adenturado no meu topo. Oi? Não, é aqui na planilha. Não, eu queria... Tem quantos, seis? É, tem umas gêneras póstumas. Aqui devem estar porque eu tô pegando lá do... Algumas não é sete. Se tiver mesmo, você vai fazer não. Não pode passar de sete, porque aí fica muito fecha. Tem quantos, como é? Eu não sei se tem alguma coisa repetida ou não. Mas já tem pelo menos cinco aí, já tá bom. Já tá bom. Já tá bom, não, tranquilo. Já tá bom. Então, vamos encerrar. Onde foi uma coisa aí, não? Nove horas pra encerrar. Os pais já moram aqui, tá em Salvador. Eu quero que você fale. Salvador é... É um pouco. Ah, visitar aqueles que estão na rua aqui, meu Deus. Vamos fazer a prece, gente? Vamos, vamos fazer a prece. Vamos, vamos, pedir a nossa organização. Fora a última. Ah, não. Me lendo. Por que você falar que a gente tem todos, assim, a nossa organização? E aí 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 tchau gente, boa semana para todos até pela sua terça a gente vê se manda logo em casa beijo, beijo de todos até Deus tchau 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 tchau